Hoje, o PT está contribuindo para o Brasil ser colonizado pelas grandes forças globais. É, que agora não é mais colonização, é globalização. É a mesma coisa. Não, não é nem a globalização, é o globalismo. Porque se fosse a globalização, seria até bom, porque você está competindo com o mercado global, mas não. Então, vai o Brasil hoje querer fazer acordo bilateral com outras nações para você ver se é fácil? Não é. Então, os donos do mundo hoje querem o Brasil o quê? Você só vai ser a fazenda do mundo e se contente com isso e acabou. Você acha que esses caras querem que o Brasil se desenvolva tecnologicamente para competir com eles? Não. Você acha que eles querem que o Brasil se desenvolva militarmente e bellicamente? Não. Você acha que esses caras vão permitir, por exemplo, o Brasil ter uma bomba nuclear? Para o Brasil ter soberania, como Coreia do Norte tem? Vai esses caras mexerem com Coreia do Norte para ver o que é que acontece? Vai esses caras mexerem com Índia para você ver o que é que acontece? Índia tem bomba nuclear, eles mexem? Não. Então, o Brasil... Tem que falar do que é nerd, não lembra do que é nerd, tem que ter bomba atômica. Então, o Brasil está sendo colonizado e os caras estão quebrando as pernas para o brasileiro, sei o quê, escravo. E o governo atual está contribuindo com isso quando ele faz o combate ao setor de tecnologia de games querendo tirar a desoneração que o Bolsonaro deu. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri